A equipe de Rio Claro de basquete se prepara para a disputa da Supercopa Brasil 2011, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. O técnico Marcelo Tamião fala como a equipe se preparou para a competição e as dificuldades em não conhecer a maioria dos adversários. Um campeonato difícil. Primeiro que você não conhece alguns dos times. No caso, por exemplo, do esporte de Recife, a gente não tem essa informação nenhuma, a não ser dois jogadores que a gente já conhece. Mas a equipe está bem preparada, está, como eu disse, bastante focada naquilo que está desejando para Rio Claro e a gente espera fazer uma excelente competição. Rio Claro estreia no dia 9 às 16 horas no ginásio do Tijuca contra a equipe do Esporte Recife.